Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo do canal Guia de Troféus Hoje com o jogo Strand Deep Tá mostrando pra vocês como está platinando o jogo de uma maneira muito rápida Tá tendo um glitch no jogo Que basta a gente tá entrando Jogar online Colocar em aderir a um jogo E entrar em uma das sessões de um jogador que já tenha conseguido a platina Se você conseguir entrar na sessão desse jogador Já garante também todos os troféus e consequentemente a platina Vamos sentar aqui Bem, estou entrando na sessão do jogador Caso ele possua todos os troféus Eles vão cair automaticamente pra mim também E eu vou conseguir a platina Tá aí, os troféus começaram a cair Então estou conseguindo ganhar todos os troféus Só porque entrei na sessão de um jogador que já platinou o jogo Só porque todos os troféus começaram a ter a ver o troféu de platina sobreviva então pessoal a dica é essa espero que tenham gostado não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal até a próxima valeu